O que irei pedir a vocês é traição do mais alto grau. O sucesso nos trará o exílio e a falha significará nossa morte. Malekith sabia que o Éder estava aqui. Ele pode sentir seu poder. Se não fizermos nada, ele virá novamente, mas dessa vez ele destruirá toda Asgard. Devemos tirar Jane deste mundo. A ponte do Arco-Evis foi fechada e o Tesseract está trancado no cofre. Há outros caminhos para fora de Asgard. Caminhos que apenas alguns conhecem. Apenas um conhece? Não. Thor. Depois de todo esse tempo, veio me visitar. Por quê? Veio se regozejar. Zombar. Loki, já chega. Chega de ilusões. Agora está me vendo, irmão. Ela sofreu? Eu não vim até aqui compartilhar o luto. Vim oferecer a possibilidade de um acordo interessante. Continue. Eu sei que almeja vingança tanto quanto eu. Ajude-me a escapar de Asgard e eu a concederei a você. Vingança. E depois, de volta à cela. Você deve estar muito desesperado para me pedir ajuda. O que o faz pensar que pode confiar em mim? Não confio. Nossa mãe confiava. Mas deve saber que quando nós nos enfrentamos no passado, eu o fiz com um fio de esperança de que meu irmão ainda estivesse lá em algum lugar. Essa esperança não existe mais para protegê-lo. Se você me trair, eu o matarei. Quando começamos? Ele vai trair você. Ele vai tentar. É tão estranho vê-lo assim, irmão. Tão clandestino. Tem certeza de que não quer dar socos até sairmos daqui? Se continuar falando, talvez eu precise. Está bem, como desejar. Não estou mais aqui. Está melhor? Melhor companhia, pelo menos. Ainda assim, podíamos chamar menos atenção. Hum, irmão. Está encantador. Não vai doer menos quando eu te matar desta forma. Muito bem. Talvez prefira um dos seus novos companheiros, já que você gosta tanto deles. Oh, assim está bem melhor. Uniforme exagerado. Tão apertado. Mas a confiança. Eu consigo sentir a honradez aumentando. Oi, quer ter uma discussão estimulante sobre a verdade? Honra? Patriotismo? Deus abençoe a América... O que foi? Podia pelo menos me dar uma arma? Minha adaga, talvez? Finalmente. Alguma sensatriz. Pensei que gostava de truques. Pensei que gostava de truques. bem...